Os caminhões já estão configurados e preparados para auxiliar no combate a incêndios com motobombas, tanques de 6 mil litros e espaço para guardar materiais e possuem canhão monitor de teto que funciona como esguicho para lançar água a longas distâncias facilitando o combate aos focos de incêndio. Esse é um reforço, um projeto já do Corpo de Bombeiros e também da nossa Defesa Civil isso já vinha sendo planejado independente da questão da estiagem Nós compramos 40 caminhões, esses são os últimos 10 desses 40 que nós estamos entregando para a população de forma regional para atender o Paraná como um todo, justamente para reforçar nesse momento de crise. A medida integra o pacote para o enfrentamento à estiagem que prevê ainda a capacitação de 500 brigadistas e os veículos vão potencializar os atendimentos. Equipamentos, materiais, tanto para atividade do Corpo de Bombeiros quanto da Defesa Civil são fundamentais O Governo do Estado tem feito a sua parte, nós estamos finalizando um projeto que iniciou-se ano passado com a compra de 47 caminhões e veículos para equipar tantos corpos de bombeiros militar quanto os postos de brigada comunitária. Então são materiais necessários que vêm ampliar e melhorar a capacidade de atendimento do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Nós temos aí 47 postos de bombeiros comunitários e o Corpo de Bombeiros então consegue fazer a renovação completa de todos os caminhões que já estavam com grande uso nesses municípios. O secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira, destacou a atuação dos órgãos de segurança para responsabilizar pessoas que provocam incêndios. O objetivo maior é amenizar toda a situação desses incêndios florestais que estão acontecendo e as pessoas que estão cometendo de forma criminosa, algumas já foram até presas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, estão sendo investigadas e serão responsabilizadas sim. Mesmo com as chuvas dos últimos dias, as temperaturas devem voltar a subir na próxima semana e o tempo seco deve persistir. Desde o início do ano, 11 mil focos de incêndio foram registrados no estado do Paraná. O governador também contratou aviões para reforçar o combate aos incêndios florestais. Os dois modelos vão reforçar o combate a incêndios de grandes dimensões nas áreas de proteção, conservação e parques estaduais do Paraná. A contratação emergencial é de 600 horas voo.